Olá, boa tarde, galerinha do Face, galerinha do YouTube. Estou aqui essa tarde pra falar um pouco sobre o clima de... Aqui na Argentina, Rosário, né? Gente, é assim. É... quente, muito quente. Só que você quase não sente, porque é meio úmido. Eu não sei explicar, na verdade, cientificamente, como é essa situação. Você dizer que é muito quente. Gente, ontem eu passei mal. Muito mal mesmo, falta o teu ar. Deu uma olhada aí no... Eu dei uma olhada aí no YouTube de algumas pessoas que já fizeram vídeos aqui em Rosário. Então, me falaram que é normal você passar mal, faltar seu ar, parece que você vai morrer. Olha aí, ó. São exatamente... São exatamente 18 horas aqui. Continua dia. Então, o que que eu fiz pra me reverter essa situação? O que aconteceu? Tive que ir pra casa, ficar uma tarde toda até a noite me nutrindo, bebendo muita água deitado, sem força. E seguia com a falta de ar, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu mudei o meu horário. Eu tô indo caminhar agora, que o sol tá... Tá menos, entendeu? Bem menos. Então, essa é a dica que eu digo aí. Quando chegar no verão aqui na Argentina, você tem que se precaver da situação. Entendeu? Tchau. Tchau, tchau.